Olá, muito bom dia, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e hoje eu tenho uma pergunta pra você. Você sabe o que é intenção dupla? Você sabe como isso pode interferir no seu visto? Não? Então fica ligado que tá começando mais um vídeo. Antes de começar esse vídeo, eu vou pedir pra você ir nos comentários aqui embaixo e me contar se você conhece alguém ou já ouviu falar da história de alguém que teve o seu celular revistado no aeroporto. Eu quero detalhes, tim-tim por tim-tim. Conta tudo pra mim nos comentários aqui embaixo. Dupla intenção ou segundas intenções é quando você fala que vai fazer uma coisa, mas lá dentro de você, você sabe que a sua intenção é fazer uma coisa diferente do que você falou que ia fazer. E só pra esclarecer, segundas intenções ou dupla intenção é diferente de quando você pensa que vai fazer alguma coisa, daí outra coisa acontece e por causa disso você é forçado a mudar o que você ia fazer e teve um resultado diferente do que você esperava. Deu pra entender? Então, por exemplo, se você pede um visto de turista, mas na sua cabeça você tá pensando, eu vou pegar esse visto de turista, eu vou chegar nos Estados Unidos, eu vou arrumar um americano ou uma americana, vou casar só pra pegar o green card. Isso é dupla intenção. Isso são segundas intenções. Agora, se você pegar um visto de turista pra vir turistar nos Estados Unidos, e daí você tá andando lá no meio da Times Square, pisa no pé de alguém, olha pra essa pessoa, se apaixona loucamente, sai pra tomar um café, beija na boca, namora, casa, e daí você pega o green card, você não tinha a intenção de casar quando chegasse aqui, daí isso não qualifica como segundas intenções. E no final desse vídeo eu vou contar pra você uma história, uma história real que chegou aos meus olhos essa semana de um caso que se enquadra claramente aí nessa definição de segundas intenções. Os vistos americanos mais comuns, como o de turista, estudante ou intercâmbio, são vistos de intenções únicas. Ou seja, você fala que vem fazer uma coisa aqui e o seu visto é pra vir fazer aquela coisa aqui. Então, se durante o seu processo todo de visto, até a sua entrada nos Estados Unidos, um oficial de imigração descobrir que você teve segundas intenções, você pode sim se ferrar aqui nos Estados Unidos. E você ouviu certo sim, até a sua entrada aqui nos Estados Unidos. Porque eu já ouvi vários casos de pessoas que tiveram seus celulares confiscados e revistados na salinha da imigração, pra que eles tentassem descobrir as reais intenções das pessoas. Nesse caso, a única coisa que o oficial de imigração precisa achar é uma mensagem despedida ou que você participa de um grupo de trabalho nos Estados Unidos. Porque se a sua intenção é turistar, você não pode trabalhar, correto? Eles só precisam encontrar um pedacinho de informação que mostra que você está vindo com uma intenção diferente da intenção que você alega pra ter a sua entrada barrada nos Estados Unidos. Às vezes, uma brincadeira boba pode te ferrar. Por exemplo, digamos que você está vindo mesmo com a intenção de turistar nos Estados Unidos. Daí você embarca no Brasil, desliga o telefone no avião, chega nos Estados Unidos, seu telefone está desligado. E nesse meio tempo, a sua tia manda uma mensagem pra você falando assim Olha, eu vou sentir muitas saudades, espero que você encontre um americano lindo, se case e nunca mais volte pro Brasil. Mas você nunca viu essa mensagem. Daí você chega aqui, o oficial de imigração desconfia de você e te leva pra salinha. Chega na salinha, ele pede pra ver o seu celular. Ele abre o seu WhatsApp e vê essa mensagem da sua tia. Até você explicar que conhaque de alcatrão não é catraca de canhão, você já teve a sua entrada negada e vai estar embarcando de volta pro Brasil. E só um detalhe aqui, eles podem sim pedir o seu celular na salinha da imigração. Porque, tecnicamente, você ainda não está em solo americano. E as leis de privacidade que protegem o cidadão aqui dentro dos Estados Unidos, não se aplicam da mesma maneira na salinha da imigração. Então, ali, meu filho, é cada um pra si e dois pra todos. Então, pra evitar problemas, não conte seus planos pra ninguém. Nunca! Se você conseguir ficar de boca fechada, não conta nem que você está vindo pros Estados Unidos. Deixa o povo ver que você chegou nos Estados Unidos quando eles começarem a ver suas fotos no Instagram no meio da Times Square. Então, aqui fica o conselho mais importante desse vídeo. Pique de boca fechada. O peixe morre pela boca. E agora aqui vai aquela história que eu prometi pra você no começo desse vídeo. Ontem, eu assisti um vídeo de um outro youtuber que ele mostra, no vídeo dele, uma mensagem que ele recebeu de um inscrito dele. Nessa mensagem, ele mostra o nome completo do inscrito, mostra a foto da família do inscrito e a foto do perfil do inscrito. E se isso não bastasse, ele ainda postou esse vídeo no Facebook e marcou o camarada no Facebook. Mas esse não é o problema. O problema é o que estava falando na mensagem. Olha só. Ele dizia que pretende vir para os Estados Unidos com o visto de turista, voltar pro Brasil, pegar a família dele, voltar pra cá, ficar seis meses com a família dele, estender o visto de turista e depois aplicar pro L1. Exatamente como ele aprendeu em um desses cursos aí de 3 mil dólares de como se dá bem e vencer nos Estados Unidos. O único problema aqui é que ele não só confessou as suas reais intenções, mas o youtuber, por views e likes, expôs tudo isso no vídeo dele, colocando em perigo a viagem do cara, pro seu próprio benefício. Isso pode dar problema pro cara? Provavelmente não. Mas existe uma possibilidade, uma possibilidade que ele poderia ter evitado, de que pode complicar alguma coisa aí pra ele. Mas é isso aí. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui do lado. Acho que tá aqui desse lado. Ou tá desse lado? Tá em um dos lados aí. Clique na bolinha que tem minha cara ali. Compartilha com a galera do WhatsApp. E principalmente, interaja comigo nos comentários aqui embaixo. Eu curto muito responder as suas perguntas. E eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau.